Olá e boas-vindas à Conexão Mdria 23. Nós tivemos um encontro dos treinadores do Instituto de MDR, que foi fundado pela Francine Shapiro, e que nós, do Espaço da Mente, somos vinculados. E tivemos conversas sobre atualizações do manual, e foi um encontro muito importante, principalmente depois de passar a pandemia. Neste encontro dos treinadores, fomos mais de 100 participantes e, super novidade, foi aprovado um novo manual de treinamento básico, que nós, do Espaço da Mente, vamos traduzir e disponibilizar nos nossos treinamentos assim que possível. Uma das mudanças deste manual foi o reconhecimento de que os participantes do curso de treinamento básico, muitas vezes se sentem um pouco afobados em começar com o reprocessamento logo em seguida, assim que começa o atendimento com o paciente. E isso muitas vezes provoca nos pacientes uma reação de dar um branco, olha, não me veio nada, não me lembro de coisa nenhuma. Então existe agora uma sistematização para se passar por uma entrevista psicossocial, mais no início, na fase 1, como uma maneira de preparar o paciente para o reprocessamento de memórias, de forma que o processo siga com mais fluidez. Amanhã começam os trabalhos aqui no Congresso da M3 em Washington, e a Dini Laliotes vai fazer uma apresentação inicial. Siga conosco as novidades do M3 a 23.